Fala galera do youtube, muito boa noite. Aqui quem fala é Renato Jogando com mais um vídeo de Genshin Impact Pro Play 4. E vamos ver aqui o que tem uma missão para a gente fazer. A daqui é... Pombos Desaparecidos. Deft está irritado com os próprios pombos que cuidam. A gente ajuda ele e tem esse daqui também. Crise da Europa Escura. A gente está aqui, vamos fazer logo esse. O que você está fazendo... A gente conversa com eles, não vai aparecer do jeito que a gente está. Vai aparecer mais missão. Não lembro de você, você agora está com o tempo para ser... Sobre os pombos. Esses pombos queriam um aperitivo. Eu costumava criar alguns pombos de correio para entregar as cartas. Por alguma razão eles estão ficando cada vez menos confiados. Ou perderam as cartas ou ficaram parados no chão esperando por alguém... Os apressar e não entregar as cartas. Se você estiver com o tempo, talvez você possa dar uma olhada naqueles pombos que eu acabei de soltar. Ótimo, então se você encontrar alguns pombos, me ajude a expulsá-los. Ah, o Sr. Draft sempre fica tão louco depois de uma procura. O Sr. Draft sempre fica tão louco depois de uma procura. Deve que estar por aqui né? A gente acha alguma coisa... Ah... Ah, eu estou tão dormindo... Você está dormindo? Você está dormindo? Vamos lá. Acho que são aquelas bolinhas no mapa ali, né? É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uns aqui, ó. Vamos lá. Não. Não, não. Se inscreva no canal. Pronto Oh, está escondido Tem mais um pouquinho de bicho ali Caralho, geralmente tinha algum bicho escondido aqui Foi um delírio do jogo Tudo bem, né? Jogar online, né? Pode esperar muita coisa Opa! 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 Isso! O que é isso? Nós já demos bem Tem mais para pegar? Tem mais um aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... Você, sim, você! Venha aqui Estou muito dormindo Pronto, acho que agora eu já resolvi. Viajante, eu me lembro de você. Você agora tem tempo livre para dar um passivo à cidade? E sobre os pombos? Apetite saciado das mensagens de web dos pombos. Eles são gordos e servem para acompanhar como vim. Enfim, vou ter que criar um grupo novo de pombos. Pronto. Beleza. Agora vamos para a missão que eu tinha guardado, que é essa daqui. Até que essa missão foi bem tranquila. Fazia só espantar eles para poder levar. Eles precisavam de um empurrãozinho, basicamente era isso. Aí, vamos ver. Aqui, olha. Ih, deixa eu ser. Não vi uma empolgação, nem olhei para ver como estava o meu sangue. Ponto, agora sim. Está recarregado, né? Tudo bem que eu já tenho a minha amiga aí que pode ajudar, né? Mas... O que que a gente vai dificultar se a gente pode facilitar mesmo? Árvore de gelo... Conhece bem... Ah não, é pra cá. Aí depois tem que falar com ela. Mestre Diluc, agora nós estávamos no reino de Evonias e... e... Eu entendo que você me informa de declaração de guerra de abyssa. Eu estou consciente disso. Mas eu... O que? Mas a rede de Evonias e Inteligência é externo de comércio. Ótimo! Então... Eu estou aberto a sugestões. Não. Isso vai jogar bem no... Eles sabem bem que não sabemos exatamente... Se minha identidade não fosse expulsada... Depois disso... Não é poderosa organização. Uuuh... A abyssa é realmente... Tem um jeito... Preciso trabalhar... Eu preciso... Específicamente... As partes obscuras? Você quer dizer as partes... Tem que ser uma cifra... Só entendido por membros... Não é... Quando você toma um stand... Que você se torna um herói... E desde que eu tenho sido o inimigo do Abyssa... Eles me fizeram o objetivo... Ao que eles possam reunir suas tropas... E reunir suas fortes... E reunir suas fortes... Uau... Parece que... É muito importante... Para ser um super herói... Eu entendo que meu inimigo... É... Então... O que nós vamos fazer... Com a intel... Simples... Quando você não entende... Eu já tento... Uma das fortalezas... Ele vai estrear uma das fortalezas... E nós vamos para lá... Crise do Aeróbis Curvata... E a Fortaleza de Ordem do Abyssa... Claro... O maior prazer... Vamos sim, pô... Vamos lá... A gente resolve... Como é que vai ser... Serão as coisas... Vamos lá... Nossa, lugarzinho é longe... Caraca que mapa, pertinho até desse aqui Perigo ao escalar Os reis já estão construindo uma torre na selva Destrua a torre mais rápido possível Beleza, eu vou fazer isso aqui Vou vir aqui Eu já pego logo os dois Eu já pego logo os dois Eu já pego logo Eu já pego logo Eu já pego logo os dois Eu já pego logo os dois E aí Olha aí, eles ali, ó Olha o macetinho, olha! O minuto já foi! Pronto! Acabou o problema! Viu como é que é simples? E o outro está aqui, olha! A mão está aqui, já foi! Tem mais algum problema por aqui? Não, né? Mais cima! Mais cima não tem, mas depois eu tenho que vir aqui! Foi liberado nível 1! Ah, tem outro aqui, olha! Mais alguma coisa aqui! Não! Ah, tem um aqui, olha! O pequeno passo de rancor! Eles estão espalhados, tá vendo? Todos eles aparecem! Vai ser bom! Vai ser bom! Vamos pegar eles no erro! Enquanto isso... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui está o lugar! Abandonadas como essas são exatamente o lugar de ordem de anobijão! Vamos lá! Vamos lá! Beleza, Templo do Leão, vamos ver aqui nos reservas do Templo do Leão. Seguir esse em goplay, claro. Esse é o meu grupo original, Indigelo, Fogo, Água e Vento. Indigelo eu trocaria só se fosse pelo de elétrico. Fogo não tem como deixar de ter. Apesar que muitos dos lugares tem fogo, mas elétrico eu vou botar arco, que aí eu posso ter dois em um pra explodir, aí eu poderia trocar o de fogo, a não ser que eu tivesse um Diluc. Vou fazer o teste no Diluc pra ver como é que ele luta. Dá pra gente ver mais ou menos como é que é a arma dele. Caraca dele. Tudo mais oito. A instalação quase tudo aberta. Por que que é que vai ali? Ah, precisa querer alguma coisa. Vai ser um forte, mas pô. Turricos não tem como 0 combina. Minha, né? Meja! Minha! 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 Uma espada só pra mim não é a vantagem não, tá vendo? Eu particularmente não curti Mas tu vê que ele é bom Estão roubados Agora vamos ver o especial dele Retribution! Ah, beleza! Ah, depois a espada dele fica com fogo Ah, o pessoal com espada é mais rápido Se eu tiver com ele, beleza, cinco estrelas, mas de repente eu posso tentar o... Como é que é o nome dele? Esse aqui, ó Ele pra mim é o Bennet Ele é fuga Aí, ó Lâmina fria, depois eu tenho que tirar essa lâmina fria Destruição de água e gelo, aumenta o dano contra inimigos afetados por água e gelo Tem que trocar essa por outra Ninguém escapa de meus olhos E aí? Não sei somente... Ah! Ah, isso é aí! Ah! O especial dele é muito bom, eu sei que ninguém vai falar que não, mas eu não sei o porquê as pessoas querem trocar Eu prefiro muito mais, eu só tenho duas caminhas aqui Prefiro mil vezes Eu sei que tá rolando um papo, eu não sei explicar ainda que eu não percebi isso, eu vou ver se lá na frente deve liberar O nosso personagem, o protagonista, ele é tipo um, pelo jeito é igual ao Avatar, o Engler Ele consegue ter mais de uma habilidade, mas pelo que eu entendi são só duas, eu acho O que eu tava vendo é Vento e Terra, ou seja, Ameno e Gil Ele consegue absorvê-lo, depois eu vou ver a versão Terra dele Mas essa versão aqui Vento É a família perfeita Essa versão Vento dele pra mim é muito boa Vento e Terra Vento e Terra Bet you can't keep up with me Olha a rua! O que é isso? Agora eu vou fazer isso. Droga! Vou retirar o seu sangue... Vou retirar o seu sangue. Como que é isso? E aí 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 Mas se você acha que eu vou te deixar em nossos segredos, eu tenho medo que você esteja bem errada. Você parece que não tenha entendido a situação. Você só usou uma visão de pyro para atingir fogo nas suas mãos? Vamos ver quanto custa para você se derrubar. Ah, pariu! Pariu! Por favor, Paine! Eu te pego! Obrigado, faça parar! Eu vou falar, eu vou falar! Eu vou falar! Eu vou falar! Eu vou falar! Eles vão marchar nas portas da cidade de Monsat. Isso é tudo que eu sei! Isso é tudo. Amanhã às dez da noite. Beleza, então a gente agora tem que ficar de oito dez da noite. No dia seguinte, dez da noite, eles vão começar a marcar os portões e a gente vai em cima deles. É, para mim o fogo... Eu gostei muito do... Ou da Meilin ou dele. Então, no caso aqui, ó... De fogo... Seria o Bennett. Ou a Meilin. A Meilin tá em que nível? De rank. Meilin. Meilin... Meilin. Não, é. Meilin. Meilin. É. Meilin. Meilin. A Shanglin. A Shanglin. A Shanglin. A Shanglin. A Shanglin ranquear. Dá para usar ela. No fogo, se precisar substituir, né? É. Eu já tenho uma etapa de dar uma sabedão. É. Eu já tenho uma etapa de dar uma sabedão. Por que você está atingindo tão estranho? Em... Em light of what... Master D... Ah. Beleza. De nada. Não está lá agora. Que vamos fazer agora? Eu estou meio longe. Opa. Eu juro que eu vi uma marca de um inimigo aqui aparecendo Deixa eu ver loja, o que que eu vi na loja, recomendado, loja com esse pacote Dizendo e quarenta e um, cento e trinta e seis, que é esse, né, esse aqui, pra uma loja Mas eu tô com uma quantidade boa, o que que eu tenho que ver agora, é esse aqui Eu tô precisando, esse E esse aqui Eu lembro que era pra upar Eu vou dar uma segurada, aqui eu vou ver se eu vou precisando de mais algum, qualquer coisa eu compro depois Uhum, uhum, isso aqui é aventureiro, não, se dá uma segurada Ah não, dá Só dois Esse aqui é pra aumentar Tá quase chegando, preciso de mais vinte pra poder pegar o Razor Lança Obscura Lança Obscura Lança Obscura também tem cara de cebola Arco Real Detalhe Detalhe, vamos ver detalhes dessa lá Quatro estrelas, ó Arco Real também possivelmente vai ser quatro estrelas, é Tudo isso aqui, ó Espada longa e espadão Deixa eu ver Espada longa e real também Espada longa e real também Espada longa e real também E aqui é recarga E aqui é recarga Hum, tem que ter pontos desse Dá exatamente o essencial Essas gemas aqui é que a gente compra na loja, pode substituir pelos outros que a gente tá usando Dá um precinho, né? E carinho Tá bom Aham, não se esconde não em baúzinho žes Argar a mão da mente, e que eu vou fazer? Vim Peguei Já vem porra O que é que ele é? Vou precisar de alguma coisa aqui, esse aqui é 13 elétricos Só um pouco de elétrica, tá vendo? Vamos lá Por que é isso? Só um pouco disso, né? Mas tá bom, poder trocar de novo, porque sim ele não rola Olha, tem um ali. Pegar a ferrinha. Vamos aguentar um pouco o nosso sonho, sempre bom, né? Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente tem uma chave, se a gente não tiver, depois a gente pega. Viu? Maladramento, tínhamos uma chave. Olha o luxo hoje. Nossa, coisa pra caraca, hein? Não vou te enganar não, hein? Meu amigo, olha quanta coisa veio, hein? Caraca, as lanças estão... Não, só tem lança fraca, tá? A gente não dá lança. Arma repetida. De espadão só tem um esse. Aqui é a espada normal. A espada lâmina fria. Lâmina alvorecer. Quando a vida estivesse acima de 90, aumenta a taxa crítica. Essa aqui ele me dá pro outro. Essa aqui aumenta a hidro... Essa que eu tenho que mandar pra ele. Tem que trocar de espada. A verdade é essa. E eu tenho mais espada fria. E essas daqui são... Ah, essa aqui é pra um pau. Alvorecer. Essa daqui é do viajante. Ao pegar um orbe, partiu com o alimentar. O alimentar recupera o seu sangue, ó. Tá, é o seguinte. Vamos reduzir agora. Qual que você vai pegar? Essa aqui. Vamos trocar? Vamos. Essa ficou com o Bennett, né? Isso. Refinar. Nada. Fortalecer. Vamos fazer aqui o que eu te falei. Refinamento dela tá no máximo. Cinco, é. Favorecer. Então, com essa aqui não tem como. A gente vai ter que voltar pra cá melhor ainda. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou vir daqui. A gente vai fechar o vídeo. A gente continua no próximo aqui, já dando mais geral na cidade e indo completar aquela missão ali. A missão foi secundária. pra poder dar bastante nível que a gente evolui rápido. É isso, gente. Vou fechar o vídeo por aqui. Um abraço, até a próxima e valeu. Tchau. Tchau. Tchau.